Três torres de transmissão de energia da Eletrobras foram derrubadas na madrugada desta segunda-feira. Uma delas está localizada no interior do Paraná, operada por Furnas, e as outras duas são da Eletro Norte, no estado de Rondônia. Após as invasões recentes em Brasília e ameaças às refinarias da Petrobras, agora com a derrubada das torres da Eletrobras, o Ministério de Minas e Energia decidiu montar um gabinete de crise coordenado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. A informação foi confirmada ao Suno Notícias pela agência, que também confirmou o ataque à instalação elétrica, mas informou que não houve interrupção no fornecimento de energia. A torre derrubada transporta energia gerada pela usina de Itaipu.